Ô de casa! Chegou a hora de pagar o aluguel! E já vou avisando, de hoje não passa! Ai misericórdia, o cobrador de aluguel chegou e eu ainda tô sem dinheiro nenhum! Meninos, pelo amor de Deus, corram lá pra cima e se escondam! Com certeza esse moço vai querer levar vocês em forma de pagamento! Ah, é apreendido mamãe! Eu não quero ser escravo de ninguém não, entre menos eu! Vem logo me ar, meu irmão, vamos se esconder! Agora mesmo, meu irmão, já tô indo! Mamãe, boa sorte aí pra conseguir resolver tudo da melhor maneira possível! Eu vou tentar, corram, se escondam! Galerinha, pra poder dar tudo certo, já deixa o seu like, por favor, e vem comigo! Já faz três meses que essa mulher vem me enrolando! De hoje não passa! Se ela não me pagar por bem, vai pagar por mal! Oi moço, o senhor aqui novamente, o que deseja? Cara de pau mesmo, hein? Anda logo, cadê o dinheiro do aluguel? Então, sabe, é que eu ainda tô sem grana nenhuma! É o seguinte, se a senhora não tem dinheiro, então vou entrar e levar os seus filhos para serem os meus escravos! Galerinha, não vai ter jeito, eu vou ter que vender a placa de um milhão do meu filho! Vocês acham que ele vai ficar triste com isso? Sim ou não? Comenta aqui, por favor! Espera um pouco, moço! Anda logo, minha senhora! Vai ficar me enrolando até quando? Cadê o negócio de valor que a senhora disse que tem na sua casa? Espera um pouco! Não é tão fácil assim! É algo que o meu filho ganhou com muito esforço e sacrifício! Já vou pegar! Olha, espero mesmo que seja algo de muito valor, entendeu? Porque senão os seus filhos serão os meus escravos! Anda logo, vai buscar! Ai, tá bom, eu já vim! Espera! Misericórdia, será que a minha mãe tá se referindo da minha placa de um milhão? Ah, não! Tudo menos isso! Prontinho, placa! Sinto muito, mas vai ser com você que eu vou pagar todas as nossas dívidas! Misericórdia, mamãe! O que a senhora tá fazendo? Oh, meu filho, sinto muito! A mamãe precisa pagar as nossas dívidas! Ou é a placa de um milhão, ou você e seu irmão serão escravos daquele homem! Ah, é? Então são essas as condições? Pode deixar que eu mesmo vou dizer uma coisinha pra aquele homem! Consciente, meu filho! O que é que você vai fazer, meu amor? A senhora já vai saber, né, galerinha? Só que quem quer a próxima parte, deixa muitos likes e comenta quem eu quero! E dá essa placa pra eu saber o que é que eu tomo! Mulherzinha! Minha senhora, anda logo! Cadê a placa de um milhão? Eu não tenho o dia todo, não, meu! Olá, senhor policial! Por algum acaso, é dessa placa que o senhor está falando? Uau! É essa mesma! Sem dúvidas, com uma belezinha dessas, já dá pra pagar todas as dívidas! Anda logo, garoto, me entrega! De jeito nenhum! Eu nunca vou entregar pra ninguém um dos meus maiores sonhos! Como é, história? Ficou doido, garoto! Anda, me entrega essa placa agora! Eu já falei que não! Poxa, eu lutei dia e noite pra poder conquistar essa placa! Aí o senhor vem aqui, como quem não quer nada, querendo roubar os meus sonhos! O senhor não tem coração, senhor policial! Nossa, garoto, eu não imaginei que ela tinha tanto valor assim pra você! Seguinte, tem uma outra ideia que pode quitar as dívidas de você! Ela é muito importante pra mim e toda a minha família! Mas fala, qual é a sua outra ideia, senhor policial? Seguinte, se esse vídeo bater mais de 50 mil likes, a dívida de vocês serão todas pagas! Será que consegue? Carlinha, por favor, nos ajude! Se cada um deixar um like, nós vamos conseguir! Aproveita e comenta! Juntos somos mais fortes! O senhor vai ver, vamos pagar a dívida!